Fizemos uma reunião ontem com o governador Leonardo Caiado, com diversos prefeitos, já tínhamos nosso planejamento pronto, já temos uma equipe de inteligência à disposição para ficar nas redes sociais detectando esse tipo de aglomeração, esse tipo de convocação, convite para esse tipo de aglomeração. Estamos hoje em campo, desde cedo, tentando primeiro conscientizar, mas se houver aglomeração, nós temos que agir e vamos agir. Pois é, secretário, até isso que eu queria te perguntar. O governador chegou a dizer, numa dessas coletivas, que quem organiza esse tipo de festa merece ser preso e realmente provocando ali a questão da aglomeração. O que muda daquilo que já estava sendo feito? Porque a gente já via a polícia, o pessoal da guarda, trabalhando de uma forma muito incisiva para combater esse tipo de aglomeração, de eventos, de festas. O que muda agora com essa operação? Nós estamos numa época atípica. São quatro dias de feriado, três a quatro dias de feriado, em que muitas pessoas resolvem fazer deslocamentos, principalmente com nossos pontos turísticos, que são vários. Então, nós reforçamos esses pontos turísticos, colocamos a mais efetivo, colocamos todo o nosso efetivo do administrativo nas ruas, para reforçar esses pontos, para reforçar também a região metropolitana, a região do entorno local, onde tem muito fluxo de pessoas. E estamos, com a equipe de inteligência, mapeando possíveis aglomerações, e vamos coibir essas aglomerações, apoiando, logicamente, as fiscais das prefeituras e as guardas municipais. Nós temos que botar, mas isso tudo, isso tudo não adianta se a gente não contar com a compreensão e, principalmente, com a consciência da nossa população, que evitem aglomeração. Passamos um mês, agora, crítico, terrível, que foi principalmente por consequência de aglomerações, tanto na virada de ano, quanto em janeiro, que é época de férias que as pessoas usam para viajar, e o carnaval. E viram essas aglomerações, e essas baladas clandestinas, essas festas, essas cumpra-organizações, nos levaram a ter esses dias terríveis de mortes e de contaminação. Então, a gente está tentando evitar que isso aconteça com a presença mais forte da polícia na rua. A orientação, a determinação do governador e do secretário, dos comandantes, é tentar coibir antes que aconteça, mas se acontecer, encaminhar para a delegacia e apresentar à justiça essas pessoas que estarão cometendo crimes. Crimes de exposição à saúde das pessoas a contágio, crimes contra a saúde pública, enfim, crimes contra a pandemia. Nós temos que nos unir contra a pandemia e não dar mais trabalho para a polícia. O senhor falou uma coisa muito interessante. A gente percebeu, essa semana, o início da vacinação das forças de segurança, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal aqui do Estado também, polícia federal, importantíssimo isso, já que estão na linha de frente, eles vão aí para o meio de aglomerações, para as ocorrências. Que bom que o Estado percebeu isso, conseguiu há tempo começar essa vacinação desses policiais. E o que o senhor disse é muito importante. Existe esse trabalho feito por parte das forças de segurança, um trabalho importantíssimo, mas a população precisa se conscientizar, principalmente os jovens, né, secretário? Infelizmente, são os que estão mais dando trabalho para as forças policiais e para as forças de segurança, de modo geral, são os jovens, né, que até o início, o final do ano passado, se achavam ilesos ou imunes a esse vírus. E o vírus está mostrando que não tem mais a idade, não tem mais condição social, está atacando todo mundo. Algumas pessoas acham que, ah, não, eu sou forte, eu vou aguentar, tudo bem, mas ela se contamina e leva a contaminação para dentro de casa, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus avós, e a gente está vendo essa tragédia repetida. Então, volto a insistir, nós estamos com um efetivo de mais de 600 homens a mais nas ruas, tentando primeiro conscientizar, depois esclarecer. Agora, todo o efetivo não vai fazer frente a uma sociedade que não colabora, a uma sociedade que não entende que o momento é de pandemia, o momento é de crise, o momento não é de aglomeração, o momento não é de relaxamento das medidas, não é relaxamento quanto ao uso de máscara, não é relaxamento quanto ao distanciamento, não é relaxamento quanto ao uso do álcool em gel. O momento, pelo contrário, é de isolamento. Isso eu falei para os prefeitos ontem, o governador foi muito feliz na fala dele, dizendo que nós estamos a poucos, poucos passos no colapso do sistema de saúde. Nós estamos com 90%, mais de 90%, há quase um mês de ocupação nos leitos de UTI. Então, essas pessoas que insistem, e vocês estão colocando as imagens aqui de ação da polícia, coibindo, essas pessoas que insistem nesse tipo de aglomeração, depois vêm ocupar ou fazer outras pessoas ocuparem os leitos de UTI, em detrimento daquelas que estão tomando os cuidados, como os policiais, que tomam cuidado, mas não podem sair da linha de frente, não podem sair das ruas. Obrigado.